Agora a gente te conta que quatro pessoas foram presas em São Paulo, suspeitas de furtar imóveis de luxo em Porto Alegre. O grupo pesquisava a rotina e a vida das vítimas para a prática dos roubos. E quem conta os detalhes desse caso pra gente agora é a Isadora Ayres, ao vivo da capital gaúcha. Bom dia, tudo bem, Isa? Conta pra gente. Bom dia pra você, Muriel. Bom dia pra todo mundo que nos assiste. As investigações da Polícia Civil do Rio Grande do Sul descobriram que esses criminosos saíam de São Paulo pra praticar os roubos aqui na capital gaúcha. Também, de acordo com as investigações, eles fingiam que eram moradores para conseguirem entrar nas residências. Ao entrar nas casas, eles roubavam dinheiro e também objetos de valor como relógios e joias. A polícia informou que tem conhecimento de crimes cometidos entre os anos de 2023 e 2024 em imóveis localizados nos bairros Moinhos de Vento, Rio Branco, Jardim Europa e Bela Vista. Todos são bairros de classe média alta aqui de Porto Alegre. Eles tiveram ajuda da polícia de São Paulo também pra descobrir esses criminosos, já que eles saíam aí de São Paulo e vinham aqui pro Rio Grande do Sul pra praticar esses roubos em imóveis de luxo. Muriel? As informações, qualquer novidade é só nos chamar. A gente também segue de olho nos desdobramentos por aqui.